olá pessoal fonte ficou ligado hoje o dia inteiro praticamente desde oito horas da manhã já são 16 horas e algumas coisas tá eu tô gravando esse vídeo aí pra falar pra vocês que eu encomendei dissipadores laterais esperando chegar que eu vou dar uma mexida na fonte tá fiz um teste hoje com carga resistiva e realmente aqueceu muito ficou bem aquém tem eu botei sobrecarga mesmo pra saber qual a temperatura crítica que eu podia chegar utilizando os mk4 tá a gente sabe que o uso de amplificador é a corrente não é constante tá ela varia de acordo com a música que você coloque mais é um consumo na pessoal então eu resolvi dar uma um upgrade nessa fonte para liberar ela com segurança então vou colocar mais dissipadores para ver como é que se comporta a fonte e daqui pra frente vai ser avaliado aí com os dissipadores novos só vou liberar a fonte quando a fonte estiver realmente estável e atendendo a expectativas aí de vocês né então foi um dia hoje bem cansativo e para distrair a cabeça né quando eu recebi umas plaquinhas aqui da alfa kit meu amigo jefferson e o paulo henrique aí da sigma me mandou uma plaquinha uma não duas né do aplicador uno montei aqui para extrair um pouco a cabeça e acabei adorando viu gente muito bom bem simples de montar vocês estão vendo aí alta qualidade para quem está começando a aprender eletrônica eu recomendo porque é um kit didático acompanha o manual acompanha tudo aqui tá gente é só baixar na internet todos os dados do amplificador já estou alimentando ele aqui com 15 volts tá e já estou ouvindo um sonzinho com esse aqui tá gente aí esse é um sonzinho dele né pois é pessoal aqueles que gostam de eletrônica estão começando a trabalhar com eletrônica é sempre bom você ter uma montagem para vocês realizarem porque isso melhora muito a qualidade de solda a identificação de componentes eletrônicos a fazer alguns testes eu não monto nenhum amplificador se antes fazer um teste prévio dos componentes principalmente dos componentes ativos como os transistores tá eu utilizo aqui uma ferramenta zinha e muito legal zinha tá eu sempre gosto de montar para não ter surpresa que é um testador de componente o que é isso aí vende é baratinho aqueles que estão também querendo envelhecer na parte de amplificadores esse kit aqui ó é excelente tá ele é feito com acoplamento capacitivo tanto na entrada quanto na saída é e tem um som muito agradável me surpreendeu mesmo esse amplificador pessoal aí o jefferson e o paulo henrique estão de parabéns viu turma aí jogou duro mesmo é amplificador bem simples e aqueles que querem comprar o kit aí tá na internet aí o alphakits no plural.com fácil fácil o site dele é novo tem vários outros modelos de kits lá para amplificador amplificadores com integrados amplificadores de mais com potência mais elevada então pessoal recomendo pra vocês tá é um excelente amplificador pra você tem casa tipo você tem um seu computador você monta duas dessas aqui faz uma caixinha bota ainda caixinha dá um som gostoso gente para ouvir às vezes você quer ouvir uma música vinha trabalhando até fazendo um projeto né então eu recomendo aí alphakits e sigma né então pessoal forte abraço hoje eu tô me distraindo um pouquinho porque já me estressei com essa fonte que que foi uma beleza de temperatura hoje eu botei carga de eu consegui tirar por lado 7 amper 14 amperes totais aqui ela começou a que ser muito chegou a temperatura de quase quase 68 graus eu desliguei rapidamente e resfri ela então pra quem quiser utilizar com um mk4 do jeito que ela tá aqui funciona bem tá aqui tanto é que eu tô rodando ela aqui tá mais dois dando pau na máquina espera botar mais dissipador e fazer as avaliações tá pessoal então forte abraço aí pessoal da sigma agradeço aí muito muito não foi um presente muito legal tá valeu aí jefferson muito obrigado pelas placas paulo henrique também logo duas vou montar o sistema estéreo tá vendo aí pessoal é isso aí não esquentam muito é um amplificador de primeira mesmo ok pessoal forte abraço aí até a próxima semana